Senador Ferraz, por favor. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, embaixador Carlos Alfredo Mangarinos, as nossas mais afetivas e honrosas boas-vindas à Vossa Excelência. Neste momento, desafiador para os nossos países, desafiador para o nosso Mercosul, como disse certa vez o professor Celso Laffer, o Mercosul não é opção, o Mercosul é destino. E as responsabilidades da Argentina e do Brasil em fazerem o Mercosul avançar, se desenvolver, ajustando e aperfeiçoando todos os seus mecanismos para que possamos olhar para além das nossas fronteiras, além das nossas regiões, abraçarmos o mundo e encararmos os desafios globais que estão colocados e trabalharmos de forma unida um novo posicionamento para os nossos países, mundo afora. O presidente Macri, ao indicar Vossa Excelência para chefiar a missão diplomática em nosso país, pelo currículo e pela performance exitosa de Vossa Excelência em tantos cargos, dá a dimensão exata do nível de agenda que ele quer construir com o nosso país. E, de igual forma, o presidente Temer, ao indicar para comandar a nossa missão diplomática na Argentina, o embaixador da qualidade e do quilate do embaixador Sérgio Danese, que foi sabatinado por esta comissão na semana passada e que nos honra de novo aqui com sua presença. Eu não pretendo aqui tratar de nenhum tema pontual, até porque estamos instalando o nosso fórum permanente, que terá a oportunidade de se organizar com as nossas tarefas de curto, médio e longo prazo. Mas esta é uma oportunidade para os nossos dois países, uma oportunidade para uma interação e uma sinergia entre o Congresso Brasileiro, o Senado da República, a Câmara Federal, na direção da construção dessas agendas, entendendo as características de cada um dos nossos países, o momento e o tempo que vivem os nossos países, enfim, os desafios dos nossos arranjos econômicos. Eu queria chamar a atenção de V. Exª para um tema que me parece da maior relevância, porque o Mercosul é o nosso ambiente de trabalho e de desafios. Nós temos um primeiro importante desafio já agora, em julho, quando teremos a mudança pró-têmpore da presidência do Mercosul. E a mim, eu não peço que V. Exª emita qualquer opinião de juiz, mas vou expressar a minha preocupação, porque, em tese, quem deveria assumir a presidência pró-têmpore do Mercosul é o presidente, ainda presidente da Venezuela, o senhor Nicolás Maduro, que, a meu juízo, não reúne qualquer condição para presidir o Mercosul, por N razões. A primeira delas é porque o próprio tem ferido, de forma ofensiva, as cláusulas democráticas que estão postas como pré-condição no nosso bloco. Mas não apenas isso, isso não é pouco. É sabido que a Venezuela não goza de liberdades democráticas. É um país que ainda mantém presos políticos. Ainda essa semana, nós recebemos aqui no Brasil o governador de Miranda, Henrique Capriles, o principal líder das oposições, uma liderança política que ninguém pode acusar de radicalismo, porque tem sido muito equilibrado nas questões complexas que envolvem um país irmão, como é o caso da Venezuela, mas um país que ainda mantém 80 presos políticos. E, portanto, essa é uma preocupação que eu quero chamar a atenção de V. Exª. O presidente Temer da nova orientação à política externa brasileira, assim como o presidente Macri da nova orientação política externa à Argentina. E esse momento é um momento de extrema convergência para os nossos países, que desafiaram a gravidade ao longo dos últimos anos e, por isso mesmo, estiveram mergulhados em uma complexa realidade. O governador de Miranda, Henrique Capriles, foi recebido, por sua excelência, o presidente Macri, e foi recebido aqui no Brasil por sua excelência o chanceler José Serra. Até bem pouco tempo atrás, nenhuma das autoridades que compõem o bloco das oposições na Venezuela sequer era considerado e recebido pelas autoridades brasileiras. Agora, foi recebido pelo chanceler do Brasil, foi recebido pelo presidente Macri, o que revela sinceramente e objetivamente uma mudança de ambiente em nosso bloco e em nossa região. Portanto, eu quero chamar a atenção de V. Exª. Para esse fato e chamar a atenção das autoridades que têm a responsabilidade de conduzir a política externa brasileira. Não há a menor condição. Eu não sei que solução os senhores vão encontrar, mas eu tenho muita confiança e expectativa que encontrem uma solução. porque imaginar o presidente, ainda presidente da Venezuela, presidindo o Mercosul, eu acho que é uma desmoralização. Eu acho que isso não vai fortalecer o Mercosul nesse momento em que nós estamos trocando ofertas com a União Europeia, nesse momento em que a própria União Europeia passa também por um desafio enorme, se mantém ou se não mantém, se a Inglaterra fica ou não fica na União. É uma decisão que o povo estará tomando nos próximos dias a partir de um plebiscito. Enfim, temos muitos desafios, mas eu acho que o primeiro desafio é encontrar uma solução para que o Mercosul não possa ser presidido por alguém que não reúne a menor condição de nos presidir por conta de não respeitar as cláusulas democráticas, para não falar outras coisas. Então, essa é a manifestação que faço à Vossa Excelência da nossa alegria, da nossa satisfação, do profundo respeito que o presidente Macri mostra para o nosso país quando indica um embaixador das qualidades técnicas e profissionais de Vossa Excelência, não apenas no campo acadêmico, mas no campo prático das questões que devem estar no cheio das nossas relações. Sejam muito bem-vindas e o nosso fórum se instala com essa expectativa e com essa confiança. Muito obrigado, Sr. Presidente.